De volta, infelizmente, vou mostrar a partir de agora para vocês uma triste realidade do desrespeito que nós humanos temos com a natureza. Gente, não tem a menos de um mês que nós estamos sofrendo aí, sofrimos com as queimadas. Esqueceu? Há menos de um mês, nós estamos em alerta com o rio Paraná superbaixo. Há menos de um mês, nós noticiamos as consequências e as tragédias do meio ambiente e pedimos, vamos cuidar do que é nosso. Está esquecido? Vamos preservar o que nós temos. E as imagens que vocês irão acompanhar a partir de agora é do José Carlos Eduardo, que ele filmou uma cena que se repete diariamente às margens do rio Paraná. Totalmente ao contrário do que eu acabo de falar. Confira. Estou aqui na beira do rio Paraná, mais propriamente aqui no bairro Jupiá. Queria mostrar para você, ó, o gado ali passando. É... a falta de conscientização, educação do povo de Três Lagoas. Um rio tão bonito igual esse aqui, ó. Aí, ó, o cara veio aqui, ó. Despejou um monte de ovo, ó, ovos de galinho. É... o lixo. Todo lugar que você olha aqui tem lixo. Restos de peixe. Mal cheiro enorme. Como que a pessoa de fora vem aqui e vê isso aqui, a imagem que ela leva de nossa Três Lagoas. Triste, né? Isso aqui é triste. Sem falar no mau cheiro. É assim que nós estamos cuidando do nosso planeta? É assim que nós estamos cuidando do nosso quintal? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Que absurdo. Que absurdo. Mas calma. Pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo. O que você joga no meio ambiente, ele te devolve. Fica tranquilo. O problema é que todos nós temos que pagar o preço disso daí. Queimadas, enchentes, falta d'água. Não precisa cuidar não, gente. É tudo balela. Continue assim que vocês vão ver onde vai parar. Muito triste.